O que é o Yampitos? Do if Yamp lol É o Yamp mesmo? Acho que é não Yamp07? Eu não sei você Quem é você? É o fake Yamp? Se não for ele, ele passou vergonha, ele mandou aqui ó Te know os mid please, é ele 100% Você é de PENGAME? É, claro Ok, é ele Coloquei do if, of course é foda Nem inglês né Quem que é mid? É eco? Puta que pariu, quase fui com uma errada véi Nossa senhora véi Tô contra o Mono Zed É muito bom pro Silas, na minha opinião É bom pro... é mais ou menos Se eu sair na frente, acabou pro cara Porque o Yamp tá aí, tá fazendo bootcamp também, pô Alô, alô Salve Yampitos Salve Yampitos Salve Chaguin Yamp, do Works, certo? Do Brasil mesmo Só ganks em 3, será véi? Aqui é só gank véi, os caras não farmam não véi Eu gosto, eu gosto gank level 3, eu sei, eu sei Ok, ok Ele tá de sombra já esse cara? Vou fazer ele gastar agora Vamos ver O cara está em choque aqui Ele não gasta Será que não arranca ele? Vamos ver Vamos ver o que que ele tem Vai Nere, vai Nere Vai, tem sombra É É Já vou ficar enchendo o saco aqui se pá então O Echo vai tá chegando daqui a pouco Ele tá fazendo louco Ó, o Zed tá Vai querer subir Tá de boa Ah, tá aqui Eita, tô morto Tô indo, tô indo Caralho véi Esse cara é muito bom véi Esse cara tava ligado Ele veio por cima ali? Ele tava no head já Ih, killzinha Nice Nice Ó, o cara ficou puto Que eu peguei aqui Os caras são muito loucos aqui, cara Eu vou mutar já Vou botar o farm dele? Não, eu roubei a kill só Pera que eu vou perder minha galinha talvez O cara tá na aronga e vai invadir ali Não tem problema O Echo tá sem flash na real Ah, mas o boy tá Ó, o cara é bom, tá aumentando aqui já Não, pra fazer isso os caras são muito rápido véi Mano, eu vou tá por cima no mid Se não vier o Echo saindo pra baixo Se ele não sair na war na real A gente vai... Ai, pera Vamos ver, ele vai passar mid Ele vai defender a dele agora Certo Será que não é compro 2x2 aqui? O Echo tá sem flash, sem sombra Ó, sem skill Ó Pera Quer ir? Ó, dá pra ir cipar Acho que dá o negócio aqui Ficou tankando Parei de tankar Matei, matei Boa Cuidado com o Echo, tá sem F, tá? Tá, tem o dab É também ruim aqui Só sai Eu compro aqui mesmo Pra vocês Meu Deus Eita Caralho Caralho Tá de boa já Sustinho, sustinho de leves Ah, tô gigante já O bonde se serve é que os caras são muito responsivos Muito rápido assim Pelo menos o jungle véi Eles faz uma pele de um lado e já corre pro outro roubar jungle Se tu aparece Sem meu 6 eu não mato ninguém Vocês vão sair Ó, o cara vai querer skat aqui Pera aí Eu vou smitar aqui Vou pegar 6 não e luta hein Se tem ult ainda não né Não, não Quer vim? Tô indo, tô indo, tô indo Eu não peguei 6 Eu não peguei 6 Ó, tô indo Tá bruto Deixar aqui o... Pode pegar, pode pegar Ai É Pegou o skat, tô indo foda puta Eles pegando o QZ? É Os caras se matam por esse canto aqui véi Eu tô indo pro top Acho que eu vou enfrentar esse aí pro top O Aronga vai nascer em 40 Opa É o team in Ah Me deu muito dano Bom, o top vai morrer né Ah, eu peguei no W cara Ah, mas tá... Tá de boa Eu tô Jigger Eu vou tentar B Ninja Nice Ah Ah, que eu pego aqui Ó o outro no top lá Ele não quer... Ele não quer ultar não Ele tá na T2 lá Ó, tô indo, tô indo, tô indo Ativei o Ghost Putz, tem uma Soraka aqui A gente só matar Boa Matou Pô O cara não tinha feito o Red dele Não pisa top O maluco véi Vou matar o Boss lá, eu tenho ult Ó o Zed Só matar só Caralho, o cara é bom Não, os caras aqui de assassinos são surreal véi Que ano então? É impossível ver a contra Tendo ver os Coreia fi Nossa Servidor Coreia Cada um Ano que vem Tá lá Eu lá Passando mal no D1 Ainda aí A Batinen tá indo também Ó a Batinen por trás Fez, tem um Azar por trás aqui Eu pago o pato então Ó o Rodrigo Mas ele não tem flash Tá de boa Eu vou o Bass em viado Eu vou pegar e cortar cura véi Já vi que vai ser chato só véi Os caras são bons mecanicamente Mas são muito burros cara Eles não entendem nada de Max direito Ah mas que nem esse Zed Por exemplo Jogando pra John Você não vê na sua vida Ah sim sim Não, no Brasil não vê mesmo E esse aqui é mestre Ó o Rodrigo não resetou não hein Será que eu mato o Midi ou mantei contigo? Eu vou manter velho Vamos ver Vamos ver Eu vou dar a volta neita A gente vê o Ghost Ele tá sem flash Vai voltar nas sombras Pá? Voltou Ó dá pra lutar nada Sem flash só tem ult Eu vou por trás da torre já Seis lutos por frente Ah errei tudo O que é que é que é Como que é que é que é que é Dominação Helps pra mim Tá espanhol teu aí Tá Tá né Será que a ne faz uma nojeira aqui? Que viu é? Vou tentar só tirar ult da Zion véi Não sei não hein Eita viada E aí O dia que tá atrás tá Mata aí Ele tá assim né Deu bom, matei a Zain É Ah pelo menos eu deixei Eu tô indo, tô indo, tô indo Mas eu tô um pouco longe já O Zed morreu, não morreu Eita soraca Tô chegando, tô chegando Ai soraca Não é limpa Não é limpa, não é limpa Eu não vou aqui não Nossa, eu mei outra exauce na cabeça Ai, tem zona de Nilba Tu tá morto também Dale Dale Assassinato Tri É o Tri Eu tô indo, mano A Zai tá sem exauce Uhum Tô chegando, hein Tô no flanco Pode assorar, caber Eita porra Matar ela aqui Matar ela Matar ela Ah, sué que não tinha lutado Não deixa o cara pegar reset não Não deixa o cara pegar reset não Peraí que pô Como que fala em espanhol? Lerenda 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 É que o Zumaco tem um novo time Pior que quando meu time tá perdendo assim Os caras ficam spawnando surrender, véi Esses filha da puta não deram surrender ainda Tem aqueles que morre e dá surrender independente de quanto tá o jogo É Não, já caiu cada cara, véi Que afundou o solo que lutou no zero É, 10-0, cara Só porque ele tava Tinha morrido 3 vezes, sei lá Cara, ia ficar louco Tem nenhum poxa ali, esse Baron Ah, é É o Ek O Lucy não quer não Fightzinha, fightzinha Tô chegando atrás da Sorak Por causa da Dusk Htf De 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 tá com zero que o velho peguei três que o dele já eita ti cara tá correndo aí a Soraka tá correndo aí chegou três toma dois Ué cadê a ambulância cara a Soraka tá correndo nada hein o look de novo para o Brasil né eu tive o gosto cara aí matou tudo o outro tive o gosto é a toa cara aí o Gigi já dá fila aí cai contra contra quer perder assim é não quero pdl dá um gankzinho level 3 aí duvido tu joga sem fake nesse zed aí level 3 mano o zed tava muito esperto velho cara não tem uns cara que dá raiva cara cara tinha muito que ir valeu pelo Game Ups ou o zed aqui falou